DJ Paulinho, conquistando o Brasil Yes! 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 Double frizz 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 E preste atenção Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Conquistando o Brasil. Tchau. 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 No comando da pista DJ Marcelo Nunes. Sistemas, temas, temas, temas de geração 2 Sistemas, temas, 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 temas That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night Feel good night Essa é a Sistema X E preste atenção Essa é a nova da novinha Conquistando o Brasil DJ Paulinho